Eu bem que te avisei Se a gente terminasse não ia ter segunda vez Mas você duvidou E o que aconteceu é que a gente terminou Mas antes de sair fora De te dizer adeus e de fechar a porta Senta aí que eu vou falar Eu vou deixar bem claro uma coisa mesmo Daí o tempo vai, vai, vai pra você Eu não quero, eu não quero mais te ver Tô seguindo meu caminho Dá licença, deixa eu tocar minha vida agora Vai, vai, vai pra você Eu não quero, eu não quero mais te ver Tô seguindo meu caminho Dá licença, deixa eu tocar minha vida agora Dá licença, deixa eu tocar minha vida agora sozinho Eu bem que te avisei Se a gente terminasse não ia ter segunda vez Mas você duvidou E o que aconteceu é que a gente terminou Mas antes de sair fora De te dizer adeus e de fechar a porta Senta aí que eu vou falar Eu vou deixar bem claro uma coisa mesmo Daí o tempo vai, vai, vai pra você Eu não quero, eu não quero, eu não quero mais te ver Dá licença, deixa eu tocar minha vida agora sozinho DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas Eu bem que te avisei Se a gente terminasse não ia ter segunda vez Mas você...